As dívidas previdenciárias vencidas até o dia 30 de abril de 2013, tanto relativas a parte do empregado quanto do empregador, poderão ser pagas à vista, com redução de 100% das multas, 60% dos juros e 100% dos encargos legais. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, outra opção é parcelar em até 120 prestações, mas sem reduções. O Sistema para o Cálculo das Contribuições dos Empregados Domésticos, o SAWEB, está disponível em www.previdência.gov.br e a data de vencimento agora é dia 7 de cada mês.